Música Estamos aqui na IEV, 40 anos da IEV, né? E hoje um dia especial, eu estou aqui com Edna Stutz, que faz parte da história aqui da IEV, lá do começo. É irmã do Pastor Ageu, tem muita coisa pra compartilhar aqui, eu vou começar perguntando pra ela, né? Edna, me fala do começo e me fala como que evoluiu o seu tempo aqui na IEV. Bom, tem muita coisa pra falar, né? Eu preciso selecionar algumas aqui na minha memória. O que me vem à memória, no meu coração, pensando na história da IEV, é que a IEV nasceu, todo mundo acho que já falou, já tem conhecimento, um, cerca de 40 pessoas. E a grande maioria, a força de trabalho, era a força jovem. Nós, os jovens, era jovem, nós assumimos algumas tarefas aqui na igreja. Por exemplo, o ensino infantil, com a supervisão da Leila, né? A esposa do Ageu, minha cunhada, nós todos éramos discípulos dela. Então, a Leila passou a nos treinar métodos, a maneira de como dar aula, e foi algo, assim, impactante, na minha vida, principalmente, porque eu tinha tido minha experiência com Jesus, e eu acreditava que eu tinha um chamado missionário. Eu queria ir pra ir muito longe. E, de repente, Deus falou ao meu coração, ó, teu ministério é aqui, é só passar o muro. Porque tinha a igrejinha, o muro, onde a gente tinha as salas da escola dominical, né? Escola bíblica dominical. Então, quase todas as classes, os professores eram jovens. E nós aprendemos muito, mas muito, porque, realmente, você preparar uma aula, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer, e, mais do que ensinar, o nosso envolvimento com as crianças não se restringia aos domingos. Pelo contrário, nós tínhamos contato com essas crianças, nós fazíamos visitas nas casas dessas crianças, e muitas delas trouxeram os seus familiares pra igreja. Nós temos frutos aqui, eu acredito que ainda permaneçam aqui na IEV, frutos desse trabalho, né? com as crianças atingindo as famílias. Uma outra frente de trabalho, que basicamente era liderado pelos jovens, era o evangelismo. Então, nós íamos aos domingos à tarde em vilas, Jaguaribe, Rochidale, Santo Antônio, contar histórias, levar o flanelógrafo, e lá a gente reunia as crianças, e, novamente, a gente ministrava, e o objetivo era alcançar as famílias. Algumas congregações do irmão Cristóvão, através do Davi, que era pequeno, o irmão Idalício, com seus filhos, foram alcançados através desse ministério. Uma outra frente de trabalho, dessa força jovem, era o louvor. Então, o louvor, naquela época não tínhamos, eu acho que não tinha bateria, no início não tinha bateria. O Cláudio, com uma sanfona, o irmão Cláudio, o Orlandinho, o Orlando Mota, com violão, o Paulo Almeida, com outro violão, e depois, quando eu me casei, meu esposo com um bandolim. Essa é... Ah, e o Eliseu, meu irmão? Dois cocos, pedaço de coco, colher, pra fazer um pouquinho de percussão. Era tudo isso que a gente tinha. Mas, mais do que instrumento, mais do que boa música, a gente errava, desafinava, entrava na hora errada, o Orlando, que era o nosso dirigente, ficava meio nervoso. Mas o nosso desejo único era de transmitir, de falar do amor de Deus, de falar das boas novas de salvação. Isso que era o mais bacana, o mais legal, o nosso desejo ardente de anunciar as boas novas de salvação. Não foram poucas as vezes, não foram poucas as vezes, que a gente saía do colégio, na sexta-feira, à noite, dez para as onze, eu acho que a aula ia até dez e quarenta, e nós íamos para a casa do Ageu, e da Leila, onde tinha a reunião de oração. Tinha um tapete lá, feopudo, às vezes nós chorávamos tanto, ou de alegria, ou confessando o pecado, que eu imaginava, e hoje vai virar uma esponja esse tapete aqui, vai ficar encharcado tanta lágrima. E às vezes nós saíamos da casa dele, e nos dirigíamos para um pequeno monte, que tinha ali perto do Serpro. Na realidade foi feita uma terraplanagem, e ficou um pedaço de terra, e nós íamos orar ali. Quantas e quantas vezes, naquele monte, a gente saía, voltava de madrugada, com o coração ardendo, com o desejo de continuar anunciando, e pregando o Evangelho, aqui na Vileara, e na vizinha. Além de frequentar muitos acampamentos, nós éramos assim, assíduos em acampamentos, dos jovens da verdade, dos jovens em Cristo, era feriado de 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro, nós estávamos lá, Páscoa, e num desses acampamentos, na realidade, retiro espiritual, eu conheci meu marido, Roberto Stutz. E demorou um ano, mais ou menos, para a gente se acertar, e finalmente eu resolvi trazê-lo na minha igreja. E era um sábado, a gente estava assim, tinha acabado de se acertar, e nós viemos, a igrejinha pequenininha, 75, era o ano de 75. E quem estava pregando era o pastor Nilton Tuller, nosso querido pastor Nilton Tuller. E no final, ele chegou, falou, quem que é? Eu ainda nem considerava, meu namorado, tinha acabado de acertar, falei, é meu namorado. Ele falou, incrível, Stutz, é meio parente Tuller, pergunta para a minha mulher, como que ela lida com Tuller, para você saber como lida com Stutz. Esse é o pastor Nilton. Ele me disse que viria até a pé no meu casamento, acabou não vindo. Ele ficou me devendo essa. Então, Ricardo, são muitas lembranças, doces lembranças, e eu queria deixar aqui uma mensagem para quem está assistindo, quem está vendo. É alegria de se plantar, fazer parte do projeto de Deus, de plantar uma igreja. Não tem nada, nada que se compare. É uma alegria que eu estou falando agora, eu me arrepio. Eu sinto essa alegria que vem do Senhor. Então, se você ainda não pertence a uma igreja, se você só é filho de crente, é que você tem uma experiência verdadeira com Jesus. Essa experiência transforma a vida e te dá significado. Isso é o mais importante. A minha vida passou a ter significado quando eu encontrei Jesus. Eu queria deixar só uma letra de um cântico que a gente cantava na época, que é Jesus, o amigo verdadeiro, salvador e companheiro nas horas de aflição. Jesus verdadeiramente se mostrou nosso amigo, verdadeiro. E depois de tanto tempo, eu posso dizer, ele continua sendo meu amigo e ele quer ser seu também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.